. Boa sorte, meninas! Parabéns, meninas! Boa sorte! Chegamos! Espero que a gente vai terminar com chave de ouro, com sobremesa, porque até agora se cozinou muito bem. Obrigada. Então, vocês estão de parabéns, parabéns, parabéns. Fernanda, vou começar pelo sobremesa, por favor. Vamos. É, vou só fazer um acabamento aqui. É para deixar bem gelado ou para fazer só a fumaça? Para fazer a fumaça, acho que acabou. Ó, ainda tem um pouquinho, mas dá para ver. Uhum. Essa é uma sopa de frutas vermelhas. Eu saborizei com manjericão e hortelã também. Tem uma quenelle que acompanha ela, feita com uma base de creme, baunilha. E eu finalizo com raspas de limão e uma tuili para trazer essa ideia do ar. E essa tuili tem um quenelle? A tuili é base. Ela é só farinha, água, óleo e uma pitadinha de sal. Dintela, parece uma dantela. Uma rendinha mesmo. É uma renda. Tem um morango cozido também inteiro junto. E você tinha outras frutas lá, você resolveu pôr só o morango? É, para remeter a ideia da prova que é a ideia desse prato, é trazer a referência do ar e do amor. Então, morango com coraçãozinho. O airado da tuili com o arzinho do nitrogênio. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fernanda. Ah. Tem um amigo meu, francês. Cada vez que eu vou na casa dele, ele faz fruta vermelha. Cama de cassis. Me lembrou muito isso. Bem equilibrado em açúcar. A quenella é muito agradável. Que bom, chefe. Essa twig dá um crocante, muito interessante. O único defeito que eu puder falar, eu deixaria um pouquinho mais fruta dentro. Ok. Então, para mim, você terminou muito bem. Obrigada, chefe. Eu gostei muito desse sobremesa. Fernanda, gostei da apresentação da sua sobremesa. Você trouxe o amor aqui. Que bom. Eu acho que você fechou o seu menu muito bem, muito equilibrado. Que bom, obrigada. A sua sopa está com uma textura muito agradável, está com uma cor bonita também. E eu gostei muito porque ela não está doce. Ela está azedinha, você sente o sabor de todas as frutas. Concordo com o Jacquin, eu teria deixado umas frutinhas inteiras. E eu colocaria um pouco menos de sopa. Eu acho que tem muita sopa para pouco creme. Obrigada, gente. Estou muito feliz mesmo. Nossa, não podia estar finalizando de uma melhor forma. Fico muito, muito satisfeita mesmo com tudo. Laís, chegou o seu momento. Por favor, traga a sua sobremesa. Entregar meu último prato do Masterchef é uma mistura louca de sentimentos. É uma despedida, né? Estou muito feliz e orgulhosa de entregar essa sobremesa, que eu acho que me representa muito. Fiz um sorvete de pumaru e miso, uma carofa de castanha do Pará, castanha de caju e castanha de baru, com semente de coentro e pimenta do reino. E as framboesas, eu marinei elas no saquê com limão. Você não falou da folha de ouro? É, a folha de ouro é mais estético para fechar com chave de ouro. Eu acho que o seu menu teve uma boa coerência. É interessante trabalhar com alguns ingredientes que são para a cozinha salgada, como a semente de coentro, que é um ingrediente que eu gosto bastante. Gostei muito do seu sorvete, muito interessante. O pumaru, ele aparece bem. O miso também, bem discreto. É uma sobremesa simples, porém bem finalizada, delicada. Eu achei que você conseguiu fazer muito bem a fusão da comida oriental, que era a base principal do seu menu, trazendo outros elementos. Interessante, bonita, bem apresentada. Parabéns. Obrigada, chefe. Então, achei que tu fez uma espécie aqui de um jardim zen. Com especiarias, com ervas, flores. Tu botou flor? Só o brotinho. Tá muito perfumada a tua sobremesa. Parece que a gente tá comendo uma flor. Eu amei essa coisa do jardim zen. Se um dia eu tiver um restaurante com essa sobremesa no cardápio, com certeza eu vou usar esse jardim zen aí como um nome. Adorei. O sorvete tá muito bem feito. Tá bem estabilizado. Tem o salgadinho do miso. Tá equilibrado, assim. Tá muito bom. Bonito, bem apresentado. Gostoso, saboroso. Eu acho muito interessante o sacimento de coenco dentro. É bem inovativo, bem usado também. Fantástico. Fico muito feliz com o feedback do Jacão. Ele gostou da minha sobremesa. Fazer um brinde a vocês. Parabéns. Obrigada. Agora a decisão desse edifício. Saúde. Realmente é difícil. Se der, botar a gente em dificuldade. Obrigado. E vamos. Bom, meninas, parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo. Não é fácil passar pelo que vocês passaram, mas vocês conseguiram. As duas entregaram o menu completo, o menu que representa vocês. Eles estão ali decidindo. Enquanto eles fazem isso, eu quero que vocês tirem as domas, por favor. Que surpreendente, hein? As duas guardaram a última cartada pra essa sobremesa, né? Os dois também com chave de ouro. Chave de ouro. Tecnicamente muito bem feitas também. Seguindo o seu conceito de menu, assim, achei muito legal. Nossa, não é sem excesso de açúcar. Sim. Muito bem feito. Muito. Vamos? Vamos? Vamos. Vamos lá. Não é fácil essa tarefa agora, gente. A carinha do Jacquin. Ana. Aqui tá o resultado. Se nesse envelope não tá escrito Laís, eu sou uma geladeira, meu irmão. Não tem como. Não aceito outro resultado. Laís, você lembra da prova da farofa, que você apresentou aquele prato maravilhoso? Eu acho que ali você realmente bateu no peito e falou, eu vim aqui pra chegar na final. Você tem umas características que eu me identifico do punk rock, de banda, de som. A música é uma arte, a gastronomia é arte. E no momento da vida, quem procura, encontra o caminho pra poder soltar toda aquela força que tem, todo aquele fogo, seja na música, seja na comida. E você se encontrou aqui, eu tenho certeza. Você entrou aqui uma menina e hoje eu vejo que você é uma mulher, uma ótima cozinheira. E dá pra enfrentar o que você quiser na sua vida. Só depende de você. A Laís, ela não merece ganhar o Masterchef só por ser uma grande cozinheira, e só isso bastaria. Mas a Laís merece porque ela transpira, ela respira a cozinha. Você foi eliminado no início com coelho, você esqueceu de colocar patatas, esse pato laqueado também, que foi mais que laqueado. Foi incinerado. Mas se não desistir, você pegou a sobra com chacons, desossou e entregou. Por isso que tem esse negócio de lobo. Essa gritaria. De querer vencer. Então é muito bonito voltar de tudo, cozinando bem. Jogando bem, e chegando até a final. Então eu vou ser meio bruxa mesmo. Parabéns. Pra eu desistir, assim, tem que ser algo que eu realmente não concordo, ou não faço a diferença na minha vida. Porque se eu sinto que vale a pena, vou até o fim. Bem, garotas. Parabéns, né? Merecido. Que linda trajetória de vocês aqui. E eu acho que o menu que vocês fizeram hoje foi muito característico da personalidade de cada uma. Eu acho que ficou muito definido. A Laís, tua cozinha, eu acho uma cozinha muito equilibrada. Tu trabalha muito bem, assim, a coisa do doce, do salgado, do ácido. A Fernanda já trouxe um menu, essa coisa dos elementos. Eu vejo esses elementos em ti também, assim, né? A gente vê que tu tem uma força da natureza aí nesse corpo, nessa cabeça, na tua maneira de cozinhar. A gente tem duas personalidades fortes aqui, diferentes. Dois percursos completamente diferentes nessa cozinha. Eu só queria dizer que a gastronomia brasileira ganhou duas mulheres, duas cozinheiras muito poderosas e competentes. Eu acho que eu sim que eu já levei o prêmio que eu precisava para o MasterChef. Se eu ganhar, vai ser melhor ainda. Eu quero muito ver meu nome nesse envelope. Quero, assim, gritar com todas as minhas forças. Laís, Fernanda, vocês não sabem como esse envelope é pesado. É muito pesado. Porque tem o peso da história de vocês duas. Toda mulher é uma solitária até que ela encontre a vocação e que ela encontre outras mulheres e outras pessoas. Vocês encontraram vocação. Eu estou imensamente feliz por essa final. Muito. Porque eu acho que vocês duas representam muito o que o MasterChef é. Parabéns para vocês. Obrigada. De verdade. Agora chegou a hora de vocês trocarem de lugar com esses amigos aqui. Ai, meu Deus. Com licença. Sinto na nossa pele. Nossa. Nossa, o dia. Ai, você perde. Nossa, olhar a cozinha ali de cima, naquele palco, é um privilégio. Ele enorme, bem na minha cara ali da entrada. E aí, acho que a ficha ainda não caiu até agora, galera. Eu ainda estou pensando, meu Deus. É tudo MasterChef, sabe? É incrível, mas muito bom. Se vocês quiserem dizer alguma coisa para eles três, essa é a hora. O MasterChef trouxe para mim exatamente a mudança que eu procurava na minha vida. Eu entrei um pouco perdida, porque eu senti que eu era a mais amadora que estava aqui, mas eu consigo dizer com toda a certeza do mundo que eu saio daqui outra pessoa. Agradeço, Fogaça, por ser tão carinhoso com todas as palavras que você sempre passou para a gente, por ser essa força aqui dentro. Obrigado, Helena, por trazer toda essa elegância, essa sabedoria. Você realmente, assim, me inspira muito como mulher, como cozinheira e como pessoa. E Jacan, você ensina a gente de uma forma mais brava, mas eu sei que isso é porque você está exatamente preparando a gente para o que está por vir lá fora. É lindo estar aqui nesse lugar agradecendo vocês. Eu estou realmente, assim, emocionada, feliz e acho que é a primeira vez que eu realmente me sinto inteira, assim. Obrigada, obrigada, obrigada. Me identifico muito com cada um de vocês de maneira diferente. O Fogaça, óbvio, né, essa coisa da música, essa coisa meio rebelde e da Helena. Ana, eu queria que você soubesse o que eu mais admiro em você, é o que você faz na cozinha. E, nossa, você é muito foda, assim, você é incrível, eu não tenho, assim, palavras para dizer, sabe? Obrigada. E o Jacan, que eu acho que o que eu mais tentei fazer nessa minha caminhada aqui foi agradar o seu paladar. Eu acho que sempre busquei, assim, ouvir muito os seus conselhos, então, muito obrigada por tudo que vocês ensinam. Acho que ninguém chega em nenhum lugar sozinho. Cada um que está ali, que eu trouxe, representa uma esfera, assim, da minha vida, né? O André representando a família dele, que praticamente me adotou. A minha irmã, né, que a gente, desde pequena, ela sabe como foi difícil. A gente perdeu nossos pais muito cedo. A Lelê, apesar de ser minha prima, é a minha melhor amiga, então, ela está representando aí todas as minhas amigas e meus amigos que me apoiaram para estar aqui hoje. E cada um de vocês, participantes, eu acho que eu estou aqui trazendo um pouquinho do Megazord comigo. Vocês estão aqui na minha cozinha hoje. Todos vocês estão aqui comigo hoje. Então, obrigada por tudo, vocês estão incríveis. E o nome da nova Masterchef, da Masterchef Brasil 2022, está aqui nesse envelope. Mas antes de abrir, eu queria que todos vocês descessem para acompanhar aqui com a gente. Eu sei que é determinante para a vida de vocês, mas eu também sei que qualquer que seja o nome que está aqui, todas as portas, os caminhos da gastronomia estão abertos para vocês, porque vocês duas têm muito talento. Mas só uma ganha. É um jogo. A vencedora da temporada Masterchef Amadores 2022 É... Laís! Laís! Parabéns, parabéns! Parabéns, parabéns! Parabéns, parabéns! 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 Bora, porra! Nunca duvidei! Alilaí! Bora, Miritino pra caralho! Eu sou a nova Masterchef 2022! Brasil terminou aqui a temporada 2022 do Masterchef Amadores, mas a gente volta semana que vem com Masterchef profissional! Boa noite! Obrigada a vocês todos! Parabéns! 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 Parabéns!